Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É um prazer que vocês possam estar aqui mais uma vez comigo, desde já eu agradeço ao universo por mais esse momento e agradeço por vocês estarem aqui, que cada pessoa que está vendo esse vídeo possa realmente ter os seus caminhos abertos tanto no amor, na prosperidade, como na saúde. Hoje o nosso tema é como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você. Opção 1, nosso querido Paiobum. Opção 2, nossa querida Santa Saracali. Opção 3, Paioxóssi. Opção 4, Inhansã. Faça a sua escolha, mentaliza. Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento, tá bom? Mentaliza a sua realidade, foca na pessoa, escolha com cautela. Não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, mas faça uma escolha bem feita. Lembrando que não tem como combinar com todo mundo, por quê? São energias generalizadas, são muitas pessoas assistindo o vídeo, por isso a importância de você fazer uma consulta particular. Não deu certo um montinho, vá para o outro. Ou faça uma consulta particular. O WhatsApp está aqui, é o 2199-703-7548. Tem uma promoção de respondo 5 perguntas via gravação de áudio só para os inscritos do canal, tá gente? Aproveita, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, em especialidade na área amorosa, mas fazemos abertura de caminhos também, vários vídeos que comprovam os trabalhos aí, tá? Vários áudios, vários relatos, é que eu não posso expor os clientes também. Mas graças ao Oxalá, tem dado bastante certo. Vamos lá, opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Santa Saracali. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Pai Oxóssi. Opção 4, Ma Inhansã. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. E o tema é como está a cabeça e o coração dele ou dela, em relação a você, no dia de hoje. Mentalize essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano para cá. E vamos descobrir como está a cabeça e o coração dele ou dela. Ok? Esse é o canal Enigma do Oriente. Muito obrigado pelos comentários aí. Eu leio todos os comentários de vocês, tá? Vocês são demais. Gratidão total a vocês. Por estarem fazendo o nosso canal esse grande sucesso. Já virou sucesso. Agora, graças a vocês, já somos sucessos. Vamos ver, pessoal. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Quem escolheu a opção 1 do nosso querido Pai Ogum. E como anda o coração dessa pessoa em relação a você. Para você que escolheu a opção número 1 do Pai Ogum, vamos ver. E aqui eu vou tirar uma carta-conselho para vocês, pessoal. Vamos ver qual vai ser a carta-conselho. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relação. Relacionamento. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Como anda o coração desse ser humano em relação a você. Bom, a opção número 1 está pronta. A opção do nosso querido Pai Ogum. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Pessoal, essa pessoa aqui em relação a você, ela está realmente arrependida, tá? A cabeça dela passa um arrependimento muito grande. Essa pessoa está chorando pelo leite derramado por uma possível separação que teve com você aqui. Isso gera nessa pessoa uma insatisfação, uma decepção, um lamento, um sentimento de culpa muito grande. Hoje, essa pessoa está com uma energia de arrependimento, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa hoje, ela acredita ainda que você está no caminho dela. Ela acredita na correção dessa situação. E ela acredita que ela vai alcançar o objetivo dela que é ter você novamente. Na cabeça dela, ela acha que ainda vai colher o fruto com você. Ela acredita que vocês ainda possam ser felizes, tá? Realmente, ela acredita numa união, num compromisso com você ainda. Claro que vai depender de você também. Mas eu posso falar que o melhor pra vocês dois é ele estar por vir, tá? Eu vejo essa pessoa querendo você na vida dela e fazendo esforço pra celebrar com você. O que passa na mente dessa pessoa é isso, gente. Essa pessoa acredita que vale a pena lutar por você pra poder reverter essa situação. Vejo aqui que ela está sofrendo e mais uma vez na cabeça dela, ela sabe que fez caquinha, sabe que errou e tá querendo realmente remover, renovar essa situação com você e acabar com esse afastamento. Igor, perfeito. E o que passa no coração dessa pessoa? Amor, gente. Essa pessoa está com muito amor por você. É uma pessoa que ela quer curar todos os problemas, todas as coisas ruins que aconteceram. Ela quer resolver os problemas e quer trazer uma mudança, porque tem amor por você, tá? E eu vejo essa pessoa aqui repleta de paixão, repleta de desejo pra poder voltar pra sua vida, tá? Ela quer trazer uma notícia de estabilidade, ela não perdeu o fogo, nem a paixão por você. Ela quer muito uma reconciliação com você. Ela quer uma nova oportunidade. Ela quer trazer uma leveza, uma alegria. Ela quer trazer uma concretização de um sonho na sua vida e na vida dela. Vejo essa pessoa aí com muito tesão, com muito desejo de estar ao seu lado, tá bom? Uma pessoa que vocês tinham uma relação muito ardente, uma relação muito forte, né? Na área amorosa. Isso marca muito essa pessoa. Vejo aqui realmente muita paixão e essa pessoa agindo, tá? Com rapidez pra poder tentar voltar pra sua vida novamente. Essa pessoa aqui, gente, ela vai se comunicar com você, tá? Pode acreditar que ela vai querer uma nova oportunidade com você e vejo ela sendo mais leal. Ela vai te fazer algum tipo de convite, aí vai de você, se você vai aceitar ou não. O destino vai ajudar essa pessoa a voltar pro seu caminho novamente. Aqui a química entre vocês é uma coisa muito forte, tá bom? E eu vejo que essa situação de separação vai ter uma... vai ter uma reviravolta aí. Pra quem não está separado, essa pessoa errou com você em alguma situação, mas vocês não chegaram a se separar. Ela se arrepende muito de ter feito alguma coisa errada em relação a você. E ela vai compensar tudo isso que você se permitiu a dar uma oportunidade pra essa pessoa aí. não chegaram a se separar e ela vai demonstrar que valeu a pena a chance que você está dando pra ela para que ela realmente permaneça nessa relação com você, entendeu? Simples assim. Vamos ver qual é o recado do universo pra quem escolheu a opção número 1 do nosso querido pai Ogum. Ogumê, meu pai! Salve, pai Ogum! Qual é o recado do universo? Preste atenção, os sinais estão alertando você. Essa pessoa realmente está arrependida, tá, pessoal? Está arrependida pelo que ela possa ter feito a você. E vejo ela realmente tentando ter uma redenção com você pra poder acertar as coisas. Se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp tá aqui, ó. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, só para os inscritos do canal, tá bom? Jogamos buzo, estarô e baralho, sigamos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar alô pra todo mundo que tá deixando like, todo mundo que tá se inscrevendo no canal, todo mundo que tá ativando o sininho. Quem estiver gostando desse vídeo, coloca o coraçãozinho aqui, da cor que você quiser. Só pra saber que você está gostando, que você é uma corujete fiel. Vamos para a opção 2, a opção da Santa Sara Kali. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos descobrir aqui como está a cabeça dela e como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Lembrando que é uma tiragem com várias energias, se não combinar com a sua realidade, não fique triste. Faça uma consulta particular pra você realmente ter uma tiragem com a sua energia. Tem gente que pergunta se se fazendo a tiragem a pessoa volta. Pessoal, a tiragem não é pra fazer a pessoa voltar não. O que faz a pessoa voltar é trabalhos espirituais, tá? Não a tiragem. Fica a dica aí pra você aí. Se fosse assim, seria fácil, né pessoal? Vamos lá, vamos ver a opção da Santa Sara, como anda a cabeça da pessoa em relação a você. Como anda o coração da pessoa em relação a você. E como essa pessoa vai agir. Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dessa pessoa pra cá. Opção 2 da Santa Sara Kali, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você, no dia de hoje. Somos do canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, de Niterói para o mundo. É, Niterói para o mundo. Alô, Niterói. Niterói tem lugares lindos, pessoal. Icaraí, Itaguatiara, Itaipu, Engá. Pra quem escolheu a opção 2 da nossa querida Santa Sara Kali, vamos ver aqui como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Preste atenção, pessoal. Eu vejo essa pessoa aqui no dia de hoje, é uma pessoa que ela está tendo consciência do que ela sente por você. Está muito claro pra essa pessoa o que ela sente. Ela sente que você é uma pessoa leal, que você é uma pessoa fiel. E ela quer um possível, gente, um possível casamento noivado, reconciliação de casamentos. Essa pessoa tem um sentimento poderoso por você. A pessoa realmente gosta de você, tá? Ela quer realmente ter você novamente porque sabe que te ama. É uma pessoa aqui que eu posso te garantir. Essa pessoa ainda vai vir até você ofertando o amor dela. Vai se comunicar com você porque tem muitos sentimentos. Vai te trazer uma notícia importante, tá? E digo aqui mais, vocês viverão momentos apaixonados ainda com essa pessoa. Essa pessoa no momento se encontra sozinha ou sozinho, tá? Eu vejo que essa pessoa está apaixonada por você ainda. Ela quer trazer novidades, quer trazer uma mudança. Eu vejo essa pessoa se declarando pra você, pessoal. Pra maioria das pessoas vai haver uma declaração. Não é pra todo mundo porque são muitas energias, mas muita gente que está vendo esse montinho, essa pessoa vai se declarar pra você por quê? Porque ela tem medo de te perder de verdade. Ela está com o coração apertado, está se sentindo triste. Esse distanciamento deixa essa pessoa, deixou essa pessoa no momento de reflexão muito forte. Com essa reflexão, ela entende que tem que acabar com os conflitos e tem que tirar os obstáculos do caminho de vocês. Porque se há amor, não tem porquê ficar assim. E ela tem muito medo que possa ter terminado de verdade. O desejo dela é ter um novo ciclo, uma nova oportunidade com você. O desejo dela é que esse amor possa renascer, que ele possa realmente acontecer novamente. Que vocês consigam renovar as coisas. Isso é o que passa na cabeça dela. O que passa na mente. Na mente dessa pessoa, no dia de hoje, passa... Desculpa, o que passa no coração. Na mente, já falei. O que passa no coração dessa pessoa no dia de hoje é uma vontade imensa de se comunicar com você porque tem muita paixão por você. Essa pessoa entende que você é tudo que ela sempre pediu a Deus. Tem muito desejo aqui. E eu vejo um acontecimento inesperado, reaproximando vocês. Eu vejo oportunidade pra vocês terem um avanço. Pra vocês darem um passo na direção um do outro. Vai vir uma estabilidade pra vocês, uma mensagem positiva. Vai vir uma harmonia familiar entre o casal. Casal porque essa pessoa já passou na sua vida. Considero ela uma pessoa realmente que é o seu companheiro ou sua companheira. Por isso eu falo casal. Tá bom? A carta do julgamento aqui fala o seguinte pra vocês. meus queridos. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela realmente está mais equilibrada. É uma pessoa que está mais certa do que ela quer. E vocês têm um relacionamento kármico, tá? Eu vejo movimentos fortes. Eu vejo decisões que vão ser tomadas. Essa pessoa não vai ficar parada. Ela vai tomar um tipo de decisão pra ter um renascimento na sua vida, tá? Aqui vocês têm uma ligação kármica. Aqui eu vejo essa pessoa com um sentimento grande querendo um novo ciclo com você. E aqui o as de copas fala realmente disso. Um início entre vocês, um reinício. Uma reconciliação onde vocês vão ter celebrações ao lado da pessoa que você ama. Aqui vai ter prosperidade amorosa, vai ter um recomeço. Parabéns pra você que escolheu a opção número 2, tá, gente? Muito forte. Qual o recado do universo? Muito em breve. Decida o que você quer, que muito em breve vai chegar até você. Aqui vai haver uma reconciliação. Essa pessoa realmente vai te valorizar da forma que você merece para a maioria das energias aqui, dessa opção aqui, número 2. Você já sabe, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quero mandar um beijo para todo mundo que está participando do canal, todo mundo que tem se inscrito no canal. Lembrando a vocês da promoção de 5 perguntas, aonde eu respondo via resposta de áudio pelo WhatsApp. Preço simbólico. Últimos dias da promoção. Opção 3 é do nosso querido Pai Oxóssi. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Como anda o coração dessa pessoa em relação a você? Você só tem que mentalizar essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá para que possamos juntos descobrir como anda a cabeça e o coração dessa pessoa no dia de hoje em relação a você, pessoinha que está assistindo o canal Enigma do Oriente. Está gostando do vídeo? Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e coloque um coraçãozinho no comentário aí para saber se você está gostando dessa tiragem. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Mentaliza aí a pessoa, por favor. Vamos ver quais são os pensamentos, sentimentos. Não. Vamos ver como anda a cabeça da pessoa e o coração dela em relação a você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Como anda a cabeça? Quais são os pensamentos dela? Como anda a cabeça da pessoa em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Será que você está na cabeça dela? Como anda o coração, gente? Então, meus amigos, para você que escolheu a opção 3, você nunca teve nada com essa pessoa, como anda a cabeça dessa pessoa aqui em relação a você? Bom, na mente dessa pessoa aqui, ela já planeja, tá? Ela está fazendo algum planejamento para poder trazer um equilíbrio numa relação entre vocês dois. Essa pessoa aqui, ela quer ter uma vitória com você parcial. O que é uma vitória parcial? Ela quer conquistar você de uma certa forma, tá? Eu vejo essa pessoa pensando demais em você. Essa pessoa aqui acredita que você é uma pessoa legal para ter alguma coisa, tá? Essa pessoa pretende vir até você para conversar, para poder trazer algum tipo de notícia que você não vai gostar. Ela vai falar alguma coisa da vida dela, que ela está passando, contando com a sua ajuda. A pessoa já começa a vigiar você, ela já gosta de você, ela vai te procurar, vai mandar mensagem para você. É uma pessoa que, ela está no racional, gente, porque aqui, essa pessoa saiu de uma situação onde ela sofreu muito. Por isso, ela está buscando o equilíbrio da vida dela. É uma pessoa um pouco orgulhosa, ciumenta, mas é um amor de pessoa. Mas ela já está gostando de você. Só que ela age com muita cautela, porque ela foi muito ferida. Só ela sabe o que ela passou. Entendeu? E ela não quer mais um relacionamento desigual. Ela não quer mendingar relacionamento. Entendeu? Ela quer uma pessoa de verdade na vida dela. Ela não demonstra sentimentos, tá? Mas é uma pessoa que está gostando de você. Ela ama o seu poder de sedução. Eu vejo aqui que ela gosta muito do seu olhar, tá? E o desejo dela, a vontade dela, sexual, é muito grande por você. Vocês têm uma química muito forte, tá? Isso é o que está passando na cabeça dela. Uma vontade de se entregar a você. Uma vontade de se permitir. Porém, é uma pessoa que age com muito, muito no lado racional. Ela age com muita cautela, tá? Não espera que essa pessoa se jogue, que ela não faz isso. Ela vai agir quando ela tiver certeza. No coração dela já tem paixão, tem amor, tem planejamento de ter família com você. Ela acredita que você pode ser a pessoa que pode ter uma família. Já tem sentimentos aqui. E vai crescer cada vez mais. Eu vejo aqui, ela segurando esse sentimento, indo para o racional. Não falando, não demonstrando. Mas já ama. É uma pessoa que tem muito desejo sexual por você. Você está mudando o pensamento dessa pessoa. Ela tem muito desejo de comunicação. Se dependesse dela, ela estaria com você 24 horas por dia. Você faz de muito bem. Ela pensa tanto em você, que chega a sugar a sua energia. Mas é uma coisa boa, porque ela tem medo de te perder. Ela está vendo o valor que você tem. E essa pessoa aqui vai se permitir a se envolver mais. E mais envolvida do que está. E o recado do universo química. Há uma forte atração entre você e essa pessoa. Entendeu? Atração magnética. É muita vontade de tudo aqui que essa pessoa tem com você. Tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa. Tá bom? Promoção por tempo limitado. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos búzios tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Pessoal, agora é a minha opção. Da nossa querida Inhansã. Epa, reoéá. Pra pessoas que nunca tiveram nada. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Como anda o coração dessa pessoa em relação a você? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Vamos ver? Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Exatamente. Coruja, Coruja, Enigma do Oriente. Vamos ver como anda a cabeça e como anda o coração dessa pessoa em relação a você. Pra você que escolheu a opção 4, a opção da nossa querida mãe Inhansã, você nunca teve nada com essa pessoa, nós vamos descobrir como anda a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Como anda a cabeça dessa pessoa? Como anda o coração dessa pessoa em relação a você, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Bom, pra você que está conhecendo alguém, pra você que tem uma amizade antiga, como anda a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você? Pessoal, essa pessoa aqui já tem sentimento por você. É uma pessoa que está gostando de se envolver com você, tá? Essa pessoa, eu vejo ela resolvendo seus problemas, eu vejo você resolvendo seus problemas dela, você se envolvendo emocional com essa pessoa, emocionalmente. Eu vejo que você representa pra essa pessoa uma plenitude, tá gente? Na cabeça dela você é o sonho realizado, só que essa pessoa não fala, tá? Na cabeça dela ela já acredita que vocês vão vivendo mais felizes juntos ainda, mais felizes ainda. Vocês têm uma conexão de vidas passadas, duas cartas que falam de relacionamento kármico, três cartas que falam de relacionamento kármico, entendeu? Vocês realmente vieram um pra vida do outro pra se conhecer. Quatro cartas que falam de relacionamento kármico. Essa pessoa não está na sua vida por acaso, não vai conseguir sair dos seus caminhos. A tendência aqui é que vocês se envolvam cada vez mais, tá? Vejo possibilidade de total relacionamento aqui. Desculpa pessoal, você faz muito bem pra essa pessoa, você é um presente pra essa pessoa, você traz equilíbrio, traz amor. Vocês se conectam em olhares, entendeu? E vocês estão totalmente na vida um do outro. Gente, aqui não tem nem muito o que falar. Você e essa pessoa vão ficar juntos depois de uma conversa muito franca que vocês vão ter, tá? Eu vejo essa pessoa tirando a tristeza do caminho dela, ela realmente deixando a tristeza pra trás, tá? E realmente você e essa pessoa vivenciando um amor, um novo ciclo de amor. Essa pessoa vai ter que tomar uma decisão pra ficar com você, ela vai tomar essa decisão. Onde você vai ter muitas alegrias ao lado desse ser humano aí. Aqui vocês vão se envolver, pode ter certeza disso. Não tem muito o que falar. No recado do universo, vale a pena esperar o tempo divino, o tempo de Deus. Aqui você não precisa forçar nada, é só você esperar. Essa pessoa veio porque o destino trouxe ela pra vocês. Vocês têm uma missão juntos a ser cumprida. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Se você gostou dessa tiragem, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Um beijo no coração de todo mundo. 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 Um beijo no coração de todo mundo.